Então, a gente vai falar sobre os distúrbios gastrointestinais, tá? Lá na revisão anatômica, né, do nosso sistema gastrointestinal, nós temos diversos órgãos, alguns são os órgãos mesmo do sistema e outros a gente diz que são órgãos acessórios. Então, nós temos aqui, primeira função, né, desse sistema, esse sistema ele tem como função garantir por quê? Por meio da ingestão dos alimentos, nós tenhamos, né, um aporte nutricional, nós temos a absorção de diversos nutrientes diferentes que o meu corpo necessita, para que eu tenha energia, para que eu desenvolva, enfim, meu cérebro, minhas células tenham nutrientes, para que uma série de funções diversas que o meu corpo precisa realizar, eu obtenha por meio do alimento. Então, o meu organismo, ele necessita que o alimento entrar na boca. Eu tenho o processo de mastigação, de triturar esse alimento, né, o primeiro mecanismo de corte desse alimento, para o nosso objetivo é que ele vá ser triturado ao máximo possível, de que nutrientes, partículas que são bem pequenas, nutrientes, elas, elas, então, estejam trituradas para serem absorvidas, principalmente aqui no nosso intestino delgado, né. Então, inicia esse processo de triturar na mastigação aqui na boca. Então, é um sistema que vai iniciar pela boca, passando aqui pela faringe, pelo esôfago, o alimento, o alimento desce aqui até o estômago, né, existiram aqui, tem aqui o ácido clorídrico, existem enzimas já também para digerir esse alimento. Aí, após o estômago, ele segue para o intestino delgado, e depois ele vai aqui subindo no intestino, no intestino grosso, né, no colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Então, aquilo que o meu organismo interpreta como desnecessário, né, o resto, o bolo fecal, ele vai ser eliminado. E nesse caminho, principalmente aqui no intestino delgado, é o local de maior absorção de nutrientes. Então, aqui, próximo ao intestino delgado, vão ter vários vasos sanguíneos, né, os vasos sanguíneos vão estar nessa região aqui abdominal. E aí, aquilo que é importante para que eu tenha no meu organismo, né, nutrientes para o meu organismo, é absorvido justamente aqui nesse momento do intestino delgado, que vai para esses vasos sanguíneos, e aí, a partir desses vasos sanguíneos, vai nutrir as minhas células, né, circular todo o meu corpo, nutrindo as células. Então, esse é o processo, né, de triturar e separar aquilo que é nutriente e o meu corpo precisa, e aquilo que não é nutriente é desnecessário e será eliminado no bolo fecal. E nesse processo, nós temos aqueles órgãos que são chamados de órgãos acessórios, e eles participam também do sistema digestivo. E aí, esses órgãos são as glândulas salivares, né, nós temos aqui as glândulas, então elas produzem, como o próprio nome diz, produzem a saliva, né, então torna esse, faz com que esse pH da boca seja mais propício para que o alimento já ali, já é em si, o processo dele ser triturado, né, umedecido. Nós temos o fígado, né, um órgão bem importante, e a gente vai ver ele hoje, parte de uma patologia, né, que é a cirrose hepática. Então, nós temos o fígado, que ele é uma glândula, e ele produz, né, a bile, ele, ele, e essa bile emociona, a gente disse que ela emociona as gorduras dos alimentos, as gorduras que nós consumimos, né, metaboliza diversos, faz um trabalho também de metabolização, então, de diversas substâncias. Muitos medicamentos, eles são metabolizados no fígado, né, então, tanto é que tem alguns medicamentos que a gente disse que são hepatotóxicos, porque o fígado faz esse tratamento, esse processo de metabolização, então, é uma glândula muito importante. Temos a vesícula biliar, onde fica armazenada a bile. E temos aqui, né, menorzinho aqui, o pâncreas, que também ela produz, deixa eu aceitar alguém, é uma, também é um órgão que produz enzimas, né, as enzimas pancreáticas, que também facilitam no processo de digestão dos alimentos. Então, esses são os órgãos, né, aqui, quando a gente vai estudar mais, para o aprofundamento, para o mais aprofundado, cada um dos órgãos, né, vão ter na boca, palata, uva, língua, e assim vai, né, vão ter os pormenores. O intestino delgado, ele se divide em três poções, o do odeno, a poção inicial, o jejum e o ilho. E aqui, como eu já tinha até falado para vocês, os colons, né, ascendente, transverso, aqui tem também o apêndice, colo, então, a pessoa tem apêndice, tem inflamação, nessa, nessa, nessa parte aqui, digamos assim, acessória aqui ao intestino, grosso, então, a colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânsito. Então, esse é o nosso, é, o nosso sistema digestivo. E aí, o que a gente chama de distúrbio gastrointestinal? Então, são aqueles distúrbios que acometem órgãos do sistema digestivo, há exemplo do esôfago, do estômago, do intestino delgado, grosso, reto e ânsito. Então, qualquer um desses distúrbios que afetem esses órgãos, e também que afetam dos órgãos acessórios da digestão, como pode ser o pâncreas, né, um exemplo, uma pancreatite, um tumor no pâncreas, né, um exemplo, o fígado, né, uma esteratose hepática, uma hepatite, uma cirrose hepática, ou a vesícula biliar, que também é outra patologia que a gente vai ver, que é a colicistite. Então, tem diversas patologias nesse sistema, tanto é que a gente não conseguiria falar de todas, são muitas patologias, né, e aí a gente vai falar de algumas, algumas principais. Mas para vocês já saberem de algumas dessas patologias, por exemplo, a constipação intestinal, né, muitas pessoas têm essa situação de constipação intestinal, ou seja, por diferentes motivos, mas sofrem com a constipação intestinal, a doença do refluxo gastroesofágico, então a pessoa, tem algumas pessoas que sentem após a alimentação, sentem o retorno, chega até a fazer, às vezes, um barulho, ou se não sentem, mas muitas vezes a garganta vivem irritada, tem uma irritação na garganta, principalmente após alguns tipos de alimentos que elevam o risco de ter um refluxo, né, e às vezes são, por exemplo, eu mesma vez fui na nutricionista e ela passou uma alimentação em que eu fiquei sentindo a garganta, senti, senti, senti a garganta, pensei que era alguma questão respiratória, e no final tinha sido da dieta, não era uma dieta saudável, mas que eram alguns alimentos, eles aumentam o risco de refluxo, então, para mim, eles não eram indicados. Então, algumas pessoas têm um refluxo muito grande, outras é um refluxo menor, algumas, como eu disse para vocês, é audível, às vezes, esse retorno a gente escuta, e outras é silencioso. Algumas pessoas têm aquela azia, né, a sensação de queimação, de estufamento após uma alimentação, e outras também não têm. Então, vai variar de acordo com a sintomatologia da doença, de acordo com a pessoa, o indivíduo. Tá? Temos a gastrite, né, que é essa inflamação da mucosa gástrica, ou seja, da mucosa do estômago, e aí, se não tratada, essa gastrite, ela pode se transformar numa úlcera. Quando ela já faz uma escavação dessa mucosa do estômago, aí a gente já tem um diagnóstico de úlcera. Então, aí tem algumas pessoas até que fazem, às vezes, né, eu tenho uns ditadozinhos, assim, populares, nossa, isso me deu, quando você tem uma crise de ansiedade, nossa, isso vai me dar uma úlcera, né, a pessoa tem algumas questões, assim, umas falas relacionadas, porque a gastrite, e como consequência também a úlcera, ela tem uma relação também com estresse, né. Além dessas relações de estresse, nós temos também uma bactéria que é a H. pylori, que a pessoa pode estar acometida pela H. pylori e ela fazer esse processo de degradação da mucosa do estômago, chegando, inclusive, a formar a úlcera. E essa úlcera, ela pode ser no estômago ou mesmo você pode ter uma ulceração no intestino, no intestino delgado. Alguém vai falar? Professora, como é o nome da bactéria? H. pylori. Helicobacter, acho que é assim, Helicobacter pylori. A gente fala normalmente a H. pylori. É isso mesmo, professora. Precisaria, no caso, normalmente, se o médico está pensando que você pode ter uma gastrite ou uma cotonácea para H. pylori, enfim, ele vai fazer uma endoscopia, né, digestiva. E aí você vai colocar, vai ser sedado, vai ser colocado um endoscópio, e ele vai pegar, inclusive, vai fazer uma biópsia, né, ele vai pegar uma, uma partezinha ali daquela mucosa para testar e ver se tem a presença da bactéria. E aí ele também vai observar se a mucosa gástrica está degradada e se tem, inclusive, a presença dessas escavações, que já é a úlcera. Já é a úlcera. Pode falar. Eu não sei se é verdade, né, a senhora talvez possa me confirmar, mas eu ouvi falar, ou eu ouvi em algum lugar, que a maioria da população tem a bactéria H. pylori, muitas pessoas nem sabem, porque ela é causada através de caroformes fecais, tipo água que não é filtrada, aquelas tabuas de carne, sabe, que é de madeira, que geralmente as pessoas tratam, carnes lá e tal, e aí às vezes não lava direito. Porto vegetal, né, e aí pode ser... É isso mesmo? Exato. Muitas pessoas vão ter a bactéria no seu organismo, mas não vai ter os sintomas. Às vezes justamente essas questões do estresse, por exemplo, pode ser que acabe inflamando mais, e aí você vai... Mas muitas pessoas têm a bactéria e às vezes não desenvolvem a doença, não tem sintoma nenhum. Ah, tá, entendi. Obrigada. Aí outra patologia, né, por exemplo, a apendicite, não é um motivo conhecido por que que algumas pessoas desenvolvem essa inflamação de um apêndice e outras não, mas aí como é um órgão que ele não tem uma função, ele não chega a ser tão necessário, é retirado, né, de uma crise de apendicite, porque inclusive esse apêndice pode chegar a infeccionar, e aí no caso de infecção, pode a infecção se alastrar por todo o... por toda a cavidade peritoneal, né, o abdômen, e aí ia causar, então, uma infecção do peritônio, então, ser um caso mais grave. Então, uma das patologias de apendicite, que é uma urgência, né, no caso desse apendicite, ou urgência, ou mesmo pode ser até uma emergência, tem que ser cirurgiado para a remoção do apêndice, a outra patologia, a cirrose hepática, que é uma das que a gente vai conversar hoje, outra patologia também que vamos conversar, a coleritíase, outra também, a obstrução intestinal, e existem muitas outras. Aí, por exemplo, eu coloquei a doença de Crohn, é uma das patologias do sistema gastrointestinal, é uma doença mais rara, mas mesmo assim sendo mais rara, eu conheço duas pessoas que têm, então não é tão rara assim, é uma doença menos frequente, mas eu conheço duas pessoas que têm doença de Crohn, né, e aí elas, realmente, é questão de intestino, uma dessas pessoas teve, em um dado momento, fazer colostomia, depois foi uma colostomia reversível, depois houve, foi momentâneo, temporário, não foi permanente, inclusive é uma doença que acomete pessoas jovens, um dos, acho que não sei a, era o menino ou a menina, o menino, ele começou desde a adolescência, desde cedo, ele foi diagnosticado com doença de Crohn, então, é um exemplo, né, pancreatite, inflamação no pâncreas, e diverticulite, diverticulose, também outras doenças que acometem o intestino, então, aí existem muitas outras, doenças, né, tanto é que a gente vê que as doenças dos gastrointestinais, né, pode ser um gastroenterologista, ou um hepatologista, né, então ela, ela vai ter aí diferentes, até profissionais, porque são muitas doenças, pode ser um oncologista, também, né, porque pode ser, uma doença pode acometer esses órgãos, é a própria, o próprio câncer, né, então pode ser o oncologista, também, o cirurgião, então são diferentes especialidades que podem estar atendendo esse paciente, então ele pode ser um paciente que esteja lá na ala clínica, ou pode ser um paciente que esteja a nível ambulatorial, né, então vocês podem trabalhar lá no hospital, numa enfermagem clínica, podem atender um paciente que tem um desses sintomas, pode ser no ambulatório, pode ser na aula cirúrgica, ou mesmo no centro cirúrgico, ou esse paciente pode chegar numa emergência, certo, ele pode chegar com emergência, sentindo aí, de repente, muita dor, e aí, vai ser, né, vai passar pela consulta ali da emergência, pode ir até para o bloco cirúrgico, numa situação dessa, então são distúrbios que vão, esses pacientes vão ser atendidos por diferentes profissionais, em diferentes áreas. E aí, né, eu tinha que selecionar, eu tinha que selecionar algumas patologias dessas, né, e uma dessas patologias é que quando, algum de vocês, quando estiveram lá no estágio de fundamentos, vocês chegaram a, a ver algum paciente com cirrose hepática? eu lembro e não, professora. é uma patologia que a gente sempre, sempre vê, algum paciente, normalmente sempre vê, né, assim, algum paciente internado numa, numa ala clínica, é um paciente com cirrose hepática. Então, assim, lembrando lá do fígado, né, o fígado, disse para vocês, é uma glândula, é a maior glândula no nosso organismo, está anexo ao sistema de gestório, e ele está localizado na parte superior, né, quando a gente viu lá na figura, na parte superior da cavidade abdominal, né, hipocôndrio direito, né, a gente divide os, os nove, nas nove áreas, né, do, do, do abdômen, ele é logo aqui em cima, no hipocôndrio direito. Ele tem diversas funções, como a secreção de bile, o armazenamento de glitose, lembra quando a gente falou lá da diabetes, eu disse para vocês que o fígado, né, tinha a questão da gliconeogênese, se eu entrasse no momento em que eu tivesse com os níveis de glicose muito baixos, o meu fígado ia liberar a glicose que estava lá armazenada, para que eu conseguisse manter minhas atividades. Então, quem faz esse armazenamento da glicose é o fígado. Então, ele é um sistema, ele é um órgão importantíssimo até para a regulação endócrina, do metabolismo glicídico. Então, ele produz também proteínas, ele faz esse trabalho de desintoxicação, já que ele metaboliza as substâncias, então ele faz esse trabalho de desintoxicação, e ele também produz colesterol, ele participa da produção do colesterol. Então, ele tem diversas dessas funções. doenças. Então, no paciente que tem uma cirrose hepática, ele é uma doença, a gente diz, é uma doença crônica, em que o tecido hepático, que antes era saudável, ele agora está sendo substituído por um tecido que a gente diz que é um, ele, é um tecido que ele, digamos, durante um tempo ele veio sofrendo muito, sofrendo muitas alterações, inflamações, mudanças na configuração dele, e aí chegou o momento em que ele está um tecido cicatricial, e esse tecido, ele, é um tecido fibroso, então ocorre o quê? Uma substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa. Então, ele agora é um tecido que não tem mais aquela função, né, então, a qual rompe com a estrutura e com a função do fígado. Então, um tecido, então, esse tecido fibroso é um tecido afuncional. Então, as células aqui, elas já estão mortas, então o fígado, ele não vai conseguir fazer aquelas funções que ele fazia aqui, ele vai perdendo a sua função, a sua capacidade de realizar as funções que ele estava, inicialmente, ele tinha. Então, nessa figura aqui, está mostrando aqui uma hepatite crônica, né, porque a cirrose hepática, ela pode vir, a gente vai ver aqui adiante, ela pode ser causada por diferentes mecanismos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma hepatite, hepatite B, né, e ela tem, aqui ela está no estágio inicial, já iniciando algumas alterações nessas células hepáticas, no tecido hepático. Então, aqui seria uma hepatite crônica, nesse primeiro momento. E aí, esse tecido, ele vai sofrendo, e aqui já vai entrando um processo de cirrose. Aí, ele vai sendo destruído, 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 até que todo o tecido de todo o fígado seja um tecido que a gente precisa ser uma fibrose difusa. e aí já não tem mais função. As células hepáticas perderam suas funções. Até aqui, todo mundo entendeu? Normalmente é tranquilo, professora. Então, como eu disse para vocês, pode ser uma doença ocasionada por diferentes mecanismos. Então, ele tem diferentes causas. O que é que é de destaque? Mais de 80% das causas vão estar nesse grupo aqui. Então, são, são causas, são cirrose hepática ocasionada devido a pessoas que são acometidas, são diagnosticadas com hepatite viral crônica do tipo B e C, porque a gente sabe que a hepatite A, a gente chama que é uma hepatite do viajante. Ela é uma hepatite que causa uma infecção intestinal, mas ela é autolimitada, toda doença que ela é autolimitada, você tem um tempo de sintomas, logo vai desaparecer. Ela logo é uma doença que você tem, passa por aquele processo de sintomas e ela logo se encerra. Você sabe um período. Mas as hepatites B e C, e acho que vocês estudaram, então, nas doenças infectoparasitárias, hepatite sobre socorro, então, elas são, são hepatites, são crônicas, pessoas, né, então, boa parte dos casos em que a pessoa chega a uma cirrose hepática eram pessoas que tinham o diagnóstico de hepatite B ou C. Outro fator que é muito grande a cirrose hepática ocasionada é devido ao álcool. O álcool é degradando as células hepáticas, né, causando a morte dessas células hepáticas. Então, é a doença hepática alcoólica. Então, tal, inclusive, vai ser o principal mesmo dos casos que vocês conversarem de repente, né, se tiverem a oportunidade, enquanto estiverem, né, novamente no estágio, de ou pegar o prontuário, ou pegar, nem que seja a prescrição, ver lá o diagnóstico em cima, ou mesmo conversar com a pessoa, né, dependendo, é da, enfim, você vai manter ali uma relação de confiança e na conversa você, muitos desses pacientes, existe o relato de que eles eram etilistas, eram o barração, né, porque às vezes a pessoa tem um vício e só não está bebendo porque está lá no hospital. Mas, assim, muitos casos da cirrose hepática foram ocasionados pelo uso do álcool. Então, o álcool realmente é uma molécula que causa essa degradação hepática. e outra condição, pode falar. Em termos de hábitos de vida, o etilismo seria a única causa que conduziria a cirrose pós-hepática? Não. Temos outras causas também. Por exemplo, uma outra situação é a obesidade. Então, se você tiver uma má alimentação, você também tem uma maior predisposição a apresentar a cirrose hepática. Por quê? Quando eu já participei do projeto, né, do projeto de obesidade, em que a gente avaliava, inclusive, por exames de imagem, se eles tinham o diagnóstico, o médico dava o diagnóstico, a gente fazia essa avaliação, o diagnóstico de esteato hepatite, que é a presença da gordura no fígado. E aí, na esteato hepatite, que é esteato hepatite não alcoólica, que pode ser ocasionada pela obesidade, a gente já observava que crianças e adolescentes já tinham esteato hepatite grau 1, por exemplo. Já tinha essa gordura lá no fígado. Aí, salvo, não me engano, existem três graus de esteato hepatite. grau 1, grau 2, grau 3. E aí, também, já vai, se a pessoa progredir, e progredir, com maior degradação, presença de gordura naquele fígado, ela pode vir a chegar ao ponto de apresentar cirrose hepática. Então, não é só o álcool, também é a alimentação, é a atividade física e a alimentação. já que a obesidade é um risco. Então, a gente já entrou aí no terceiro, né, no terceiro fator. Pode ser. Pode falar, professora. Não, pode dizer. Mas a maior prevalência mesmo é com bebidas alcoólicas, né? A maior de todas é bebidas alcoólicas e as outras seriam as hepatites e a esteatoepatite não alcoólica. e as três em conjunto correspondem a 80% das causas. Aí podem vir muitas outras causas. Pode ser também uma causa autoimune, de que o organismo por algum mecanismo desconhecido produziu anticorpos contra as células hepáticas e aí foi causando essa destruição. Pode ser também, às vezes, um uso muito grande de medicamentos. Como eu disse para vocês, existem alguns medicamentos que são hepatóxicos, né? Hepatotóxicos, aliás. Então, causam toxicidade ao fígado. Então, essas toxinas foram ali também chegar ao ponto. E lá no futuro, como eu disse para vocês, ela é uma doença crônica, né? Então, ela não tem um início rápido, né? É um início silencioso, progressivo, e até a gente tem formas que não necessariamente vai ser pelo exame de imagem, a gente já pode ir observando também as enzimas, como é que são as nossas enzimas hepáticas, né? As principais delas é o AST, ALT e o gama GT. Então, eu já posso, nessas crianças, por exemplo, a gente avalia. São exames que normalmente muitos médicos solicitam, vocês já devem ter feito pelo menos o AST e ALT. Antigamente se chamava TGO e TGP, mas já faz alguns anos que eles mudaram o nome para AST e ALT. Então, e o outro é gama GT, também pode ser já apontado ali nas enzimas se tem algum tipo de alteração. Então, pode ser também uma predisposição mais genética, né? Uma hereditariedade, tem algumas famílias que tem uma predisposição maior a apresentar alteração dessas células hepáticas e pode também estar ocasionada a um câncer, né? E pode sim estar relacionada a um câncer que está destruindo as células hepáticas e aí ocasiona, então, a cirrose, que a cirrose é você estar com todo aquele tecido, quase todo o tecido do fígado destruído, ele está a fibrose, né? Ele é uma fibrose, é um tecido cicatricial e aí ele perde a função. Por isso que eu disse para vocês que são muitas as causas e essas são as principais. Deu para entender as principais causas? Deu sim, professora. Perfeito. E aí, o que é que se, a gente já estava até falando, o que é que se aponta como fatores de risco, né? Observa-se que nos homens a idade maior do que 55 anos é um fator de risco, uma comete mais, né, a idade pouquinho mais avançada, mas você vê que ainda é um adulto não é idoso, né? E aí, são pessoas que têm um risco maior de desenvolver uma cirrose, desenvolver doenças miliares, né? A bile, ela tem relação com o fígado, ela tem essa comunicação com o fígado, então, se tiver, de repente, uma obstrução, entre a bile e o fígado também pode estar influenciando ali numa degradação das células hepáticas e também as neoplasias, como eu já tinha dito pra vocês. E nas mulheres, aponta-se que é mais prevalente, é um fator de risco quando a mulher está com idade acima de 40 anos, desenvolver a cirrose biliar. E um dos, um principal, né, um grande fator de risco é o etilismo, se o homem consumir de 60 a 80 gramas de álcool por dia num período aí de 10 anos, esse é um fator de risco, mas pode ser que uma pessoa consumindo menos, ela desenvolva, então, tipo, né, não é uma conta matemática que vai ser assim, se você fizer isso, vai, vai desenvolver a doença, se você não fizer, não vai desenvolver, né, se você beber menos. e nas mulheres, né, infelizmente, elas suportam até uma quantidade de álcool menor para que isso já constitua um fator de risco para a doença. Seria de 40 a 60 gramas de álcool por dia num período de 10 anos. E alguns antecedentes pessoais, se a pessoa já apresentou uma pancreatite ou se ela apresentou uma apatite alcoólica, infecção do fígado adivinda aí do álcool, ela é um fator de risco para que o prognóstico posterior seja uma de cirrose hepática. Então, são fatores de risco, né, e agora aqui com relação à fisiopatologia dessa doença, né, como eu disse para vocês, vai ocorrer a necrose, morte, necrosa, as células hepáticas, elas morrem. Então, essas células que agora elas não estão mais recebendo oxigênio, nutrientes, elas vão morrer, então elas vão ser destruídas. E no que elas são destruídas, o tecido, ele fica sendo substituído por um tecido cicatricial. É bem como se de repente, a grosso modo, eu tivesse aqui a minha pele e eu ficasse destruindo as minhas células aqui da minha pele. E aí vai ficar formando cicatrizes. Só que aí vai chegar o momento em que a quantidade de tecido cicatricial vai superar a de tecido hepático que funciona. Então, eu vou ficar aqui com o tecido, no caso lá do fígado, eu vou ficar aqui com o tecido hepático totalmente cicatrizado, com cicatrizes. e essas cicatrizes é a fibrose. Então, ele agora se torna um fígado que não exerce mais as funções que primariamente ele tinha. Então, aqui, mostra uma figura, seria como um fígado normal e aqui o tecido hepático totalmente alterado. Então, é um fígado cirrótico. E aí, dependendo do qual foi a causa que a pessoa teve como, enfim, a causa para a patologia para a cirrose, nós vamos ter os tipos diferentes de cirrose. Então, nós temos a cirrose alcoólica, como eu disse para vocês, é o tipo mais comum e é oriunda do alcoolismo e que a característica dessa cirrose é que o tecido cicatricial ele circunda as áreas e porta. A gente vai ver mais à frente que existe uma veia que comunica aqui alguns órgãos com o fígado e ela se chama veia porta. Então, essas áreas ao redor dessa veia, dessa veia porta, ela vai ter esse tecido cicatricial. Então, é bem característica de uma cirrose alcoólica. Claro que o médico ele vai ver o exame de imagem e ele vai ver a história clínica do paciente. Então, assim, ele vê no exame de imagem, vê na história clínica que é um paciente que é epilista, ele vai dar, então, um diagnóstico de uma cirrose alcoólica. Ele vai ver as duas vertentes, as duas formas de diagnóstico. Na cirrose pós-necrótica, a pós-necrótica, a pós-necrótica, ela mostra, se você olhar lá no exame de imagem, vai ser uma existência de faixas largas de tecido cicatricial pós-necrose. Então, se de repente existiu algum local que existiu, por exemplo, uma obstrução, então, após aquele local que foi obstruído, vai ter um tecido, né, se tiver aqui houve aqui uma obstrução, ou também, né, como consequência tardia de um surto de hepatite viral aguda, ou uso de uma droga. Então, vai observar que existe uma área que está necrosada e aí, ao redor dessa área, tem umas faixas de tecido, né, do tecido que é um tecido cicatricial. Então, ele coloca o nome como uma cirrose pós-necrótica. E a outra cirrose é a cirrose biliar. Ela é uma cicatrização, acontece no fígado, ao redor dos dutos biliares, né, dos dutos biliares. E aí, ela é ocasionada, normalmente, né, por uma obstrução dos canais biliares, ou pode ser presença de cálculos ou mesmo tumor, né, um câncer. É o tipo menos comum e aí vai determinar que o médico vai, né, vem na história clínica e vem no exame de imagem onde é que está sendo o tecido cicatricial, ele vai dizer, então, essa é uma cirrose biliar. Certo? Então, quais são as manifestações clínicas desse paciente? No início, ele pode ser um paciente que ele é completamente assintomático, não, 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 não relata nenhum sintoma. Você vai perguntar se o paciente está bem e ele vai dizer que está bem. Ou é um paciente que ele apresenta alguns sintomas que são inespecíficos. O que é que é um sintoma inespecífico? São sintomas que podem ser qualquer patologia. Pode ser porque ele está num momento de estresse ou pode ser qualquer, pode ser uma gripe, pode ser, ou, né, ou dependendo do grau você vai investigar. Pode ser, né, até por esses sintomas aí poderia ser um diabetes, né. Então, são sintomas que não são bem específicos, que logo lhe sugerem necessariamente a cirrose hepática, né. São sintomas mais generalizados. Então, o paciente que relata que está, né, mostra-se muito fadigado, muita fraqueza e é um paciente que está ali com a perda de peso, né, ele está mais magro e, inclusive, ele não está conseguindo absorver bem, né, esse é um dos problemas, é que como ele não está absorvendo bem os nutrientes, ele fica, ele não consegue ganhar peso, ele não consegue, ele fica mais fraco mesmo no organismo dele, porque alterou a absorção de nutrientes. Então, são sintomas mais inespecíficos. E aí, as manifestações clínicas, elas vão depender de qual está a doença, o quanto que esse fígado está cometido e, além disso, o paciente, ele pode fazer os tratamentos e ele está no momento que a gente diz que ele está compensado, a doença está compensada. Então, ele está, digamos, está regular, está controlado. mais fácil, ele está controlado. E tem os momentos em que ele pode estar em que ele está descompensado, ou seja, ele está descontrolado da doença. Então, o peso do paciente, ele pode variar e ter momentos, por exemplo, de apresentar-se com uma confusão mental. Então, aquele momento em que ele está com confusão mental é o momento em que a doença está descontrolada, ele está descompensado. então, vão aparecer algumas manifestações clínicas, a depender dessas duas situações que eu disse para vocês. Um dos sintomas é o paciente que está confuso, está desorientado, ele, e a gente, muitas vezes a gente encontra na ala clínica, você vai conversar com ele, ele não diz nada com nada, não tem muito nexo com o que ele está falando, ele fala com você, mas você faz uma pergunta, ele responde outra coisa, ele está com a confusão mental. Isso se deve ao que nós chamamos de encefalopatia hepática, porque, como eu disse para vocês, o fígado, ele é um órgão que faz desintoxicação do organismo. A partir do momento em que ele não está desintoxicando o organismo, eu vou reter muitas substâncias que são tóxicas, e essas substâncias tóxicas, na minha corrente sanguínea, vão chegar aqui ao meu cérebro, o meu encéfalo, e aí isso vai me causar uma confusão mental. É um paciente que fica falando nada com nada. Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Entendo, né? Então, assim, vocês também estão entendendo que pode ter um paciente que tem uma cirrose hepática em que ele está num momento descompensado em que ele está com a confusão mental. Como também pode ter um momento em que ele está com a doença controlada e que ele não tem confusão mental, e você conversa com ele e ele está bem orientado, consciente sobre tudo que está sendo conversado. Certo? Uma manifestação clínica pode estar em um momento e em dado outro momento, não. Da mesma forma, outra manifestação clínica que é isso que, assim, é bem característico mesmo de quando a gente está na aula clínica, né, lá na clínica médica. E aí a gente consegue supor, né, fortemente que esse é um paciente que tem uma cirrose hepática. É esse paciente que apresenta uma ICIT, né, como mostra aqui na foto, um abdômen muito globoso, né, extremamente distendido. Inclusive, se você for palpar, é endurecido, tem uma resistência. Então, esse paciente aqui, com a ICIT, é um paciente que você vê o braço, né, bem caquético. O resto do corpo inteiro dele vai ser bem magrinho, em geral. Pode ter um edema de membros inferiores, principalmente, mas esse edema é líquido, né, lembra, edema é líquido, não é gordura. Mas você nota mesmo que ele é caquético, né, mas tem um abdômen bem globoso, cheio de líquido. Então, é ICIT. Também vai ser um paciente que pode se apresentar com esplenomegalia, é o aumento do baço, né, quando a gente vai avaliar e a gente consegue palpar no baço, a gente percebe que o baço está aumentado, é uma esplenomegalia, 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 aumenta do baço. E outra, outra situação, esse paciente aqui a gente não está observando, mas na próxima a gente vai observar, que é o aparecimento de uma circulação colateral abdominal. Essas três situações são típicas da hipertensão portal, que é dessa veia porta que eu disse para vocês. Então, ó, essa é, isso é um paciente com ICIT, e aí vocês conseguem visualizar pelas imagens aqui, os vasos, ó, vários vasos sanguíneos aparecendo. Consegue ver? Sim. Sim, professora. Sim, professora. Isso é o que nós chamamos de circulação colateral. Então, já está no estágio ainda mais avançado, essa circulação colateral. E o que é que vem a ser isso? Não é? O nosso, esse aqui, é o comum, né? Nós temos aqui o fígado, e ele vai receber vasos sanguíneos, né, de diferentes órgãos. Aqui do colo ascendente, do colo, do colo, do, do baço, ele vai receber vários vasos, e esses vasos, eles vão desembocar aqui nessa veia, que se chama veia porta. e aqui está em inglês, né, porta ou veia porta. Então, esses vários vasos sanguíneos, eles vão, né, estão ramificados, eles vão se unindo, e vão entrar aqui no fígado por essa veia porta. O objetivo é que o sangue entra aqui no fígado, e o fígado faz aquele processo de desintoxicação, de metabolização do sangue. para que depois o fígado encaminhe para a veia cava inferior. Lembra vocês que quando a gente estuda lá no sistema circulatório, nós temos a veia, a artéria encaminha o sangue para o meu corpo todo, e a veia vai trazendo de volta, né, e quem vai desembocar a parte de baixo do meu corpo é a veia cava inferior, e a parte de cima é a veia cava superior, para entrar no coração, e o sangue ser reoxigenado, né, ser, enfim, passar por, ir para o coração de novo para depois ser oxigenado. Lembram disso? Veia cava inferior e veia cava superior, pronto. Então, assim, o sangue, ele vem desses órgãos aqui, né, do baço, do intestino, do pâncreas, e ele vai entrar no fígado para que o fígado faça essa desintoxicação. E do fígado, o fígado vai mandar para a veia cava inferior, que é para o sangue continuar o caminho dele, né, subindo. Só que é o que que acontece. Por algum motivo, a veia porta, ela pode estar obstruída. Por algum motivo. Pode ser um tumor, pode ser um cálculo, inclusive um cálculo lá da bile, pode ser um cálculo aí presente. por algum motivo, ou pode ser tanto a obstrução dela, esse é o primeiro fator, a obstrução da veia pó, ou porque esse tecido do fígado, ele já está degradado. E aí, como ele está degradado, ele não está conseguindo o sangue fluir adequadamente, ele metabolizar esse sangue. é como se o processo está interrompido, né, o fígado fechou para balanço, digamos assim. Ele está precisando, né, ele é que está precisando ser desintoxicado. Então, por algum mecanismo desses, ou porque o fígado perdeu aqui, né, sua função, enfim, por algum motivo, o sangue, que era para entrar no fígado, ele não está conseguindo entrar. E aí, vai causar uma obstrução. E a partir dessa obstrução, o sangue, está vendo a setinha aqui, o normal era o sangue entrar, está vendo? Ele entrou, ele vem, entra, vem, entra. Consegue visualizar essas duas setinhas na animação? Sim. Então, esse é o fisiológico. O patológico é, eu não consegui, acho difícil ele machar a figura em relação ao patológico. O patológico é, isso não vai acontecer, o sangue não vai passar por aí. Então, vai acabar obstruindo. O que é que aconteceria se tivesse, as pessoas entram aqui nessa porta do quarto e seguem adiante, né? O que é que aconteceria se eu fechar a porta? Vão vir várias pessoas tentando entrar e aí vai ocorrer uma aglomeração. A palavra, né, dá a moda, uma aglomeração. O sangue vai refluir, vai aglomerar e aí as veias, como uma forma de tentar, então, continuar o percurso para chegar na veia cava, inferior, elas vão formar novos caminhos, vão formar novos vasos. Vai ter uma formação de novos vasos. Já que aqui não está conseguindo passar, passar, então, vamos quebrar essa parede e eu passar por aqui. Então, por isso que esses novos vasos, eles vão sendo formados, o corpo vai se organizar, sim, e aí essas veias, elas ficam mais, mais aparentes, visualmente, em algumas vezes, porque elas enlarguecem devido a essas dificuldades, essas obstruções, de passagem. Então, por isso que já é um estágio bem avançado em que a gente vê as veias, inclusive, aparentes assim mesmo, porque elas aumentaram. Tanto porque você, aquela pele, né, do abdômen, ela está muito distendida, ela fica até mais fininha mesmo, como também porque a veia largou. Então, por esses dois motivos, a gente visualiza essa circulação colateral. Colateral porque não era a circulação fisiológica, foi uma circulação, né, vamos atrás aqui de um atalho, foi um atalho ali que elas fizeram. Então, é colateral. Entenderam? Sim, professora. Se alguém não entendeu, pode falar, viu? Por mim, tá tranquilo. Aí, tranquilo. Pois bem, aí outras manifestações clínicas que podem aparecer devido a essas degradações, né, todo esse processo. O paciente, ele também pode apresentar uma hemorragia digestiva. Então, ele pode apresentar, ó, um tema bacana aí para as postagens de vocês, algumas diferençazinhas, certo? Porque nós temos hematemese. hematemese é o vômito com sangue. Ou seja, se é vômito, ele é a origem daquele sangue que é do sistema gastrointestinal. Porque, às vezes, a pessoa pode cuspir sangue, mas a origem é do sistema respiratório. No caso, né, digamos, uma tuberculose, que ele cuspe sangue, mas o que está ocasionando ali o problema é o sistema respiratório. Ali seria uma hemoptise, tá? Uma hematemese é o vômito com sangue. E nós temos também melena, que é a presença do sangue nas fezes e aí é diferente de hematoquesia. Então, vocês podem fazer duas postagens aí. Hematemese, diferente de hemoptise, melena, diferente de hematoquesia. Qual a diferença? Na melena, o sangue, ele é vermelho e escuro. Ele é um sangue que veio advindo do sistema digestivo alto e esse sangue, ele foi digerido, ele passou por um processo de digestão no intestino. Então, por isso que ele já se oxidou e ele vem nessa coloração escura. Quando é uma pessoa que está com um problema no reto, por exemplo, ela vai, pode apresentar ao evacuar, ela pode ter fezes sanguinolentas, mas é um sangue vermelho vivo. Ali, a gente chama de hematoquesia. Ele não foi um sangue que, você indica que o sangramento é digestivo baixo e é um sangue, por isso que ele é um sangue vermelho vivo, que ele não foi digerido e aí indica, sugere ali, talvez um sangramento reto. então existe essa diferença em hematemese e hematese, melena e hematoquesia. E devido a essa perda sanguínea, pode ser um paciente que esteja ali com sintomas relacionados à anemia, então a síndrome anêmica. Então, alguns, com relação ao que vai ser utilizado para um possível ali diagnóstico, vai ser observado os achados clínicos sugestivos, ou seja, a sintomatologia que o paciente está apresentando e a história clínica dele, se ele tem um diagnóstico de hepatite, se ele é obeso, se ele é um paciente que é epilista, enfim, vai ver a história clínica dele. Vão ser coletados exames laboratoriais e aí vai observar como é que estão essas enzimas hepáticas, como a exemplo de AST, ALT e gama GT, vai ver também os exames de imagem por uma outra somografia para ver como é que está esse tecido hepático, se está destruído, como é que está a aparência desse tecido hepático e também pode se realizar uma coleta, uma funçãozinha ali no tecido hepático e aí observar, fazer uma biópsia para ver se tem algum acometimento, por exemplo, de célula cancerígena. se tem ali o câncer, por exemplo, o diagnóstico de câncer é feito por meio de uma biópsia hepática para ver como é que está, o que é que tem que contém naquele tecido hepático. O tratamento, ele pode ser diverso, né, dependendo do estágio da doença. Mas o que, assim, é importante, é um paciente que ele vai fazer uso de alguns antiácidos, né, até para que aliviar alguns sintomas, aliviar algumas, né, de degradações, porque esse é um tecido hepático que ele vai estar, inclusive, mais suscetível aos ácidos que são próprios da digestão, mas que para aquele tecido pode ser prejudicial, porque é um tecido que está exposto, não está íntegro. É um paciente que é interessante ele ter realmente um acompanhamento por um nutricionista que esteja capacitado para tratar de um paciente, né, nessa situação clínica de um paciente com cirrose hepática, porque ele precisa de uma dieta adequada, né, a gente sabe que o fígado, ele produz a bile, e a bile é quem emociona as gorduras. Então, se eu estou dando muitas gorduras, por exemplo, para esse paciente, ele não vai consumir, não vai conseguir emocionar essas gorduras. Então, elas vão realmente, vai ter uma desregulação. Da mesma forma, o paciente que tem uma perda, né, fica muito caquético, então ele precisa de uma dieta adequada para ele, e ele possivelmente também vai ser necessitado, né, ser suplementado, receber alguns nutrientes, já que ele está tendo uma má absorção de nutrientes, então ele vai necessitar de um suporte maior de vitaminas e outros, né, suplementos. Alguns pacientes que estejam, né, com essa, essa ICIT, eles podem ser prescritos para ele diuréticos, para facilitar na drenagem, né, desse líquido que está depositado, né, no abdômen, para facilitar nesse processo de drenagem de líquidos, poder, muitos deles fazerem uso dos diuréticos, e também é recomendado a abstenção de álcool. então, o tratamento vai variar de acordo com o estágio em que a pessoa está, mas infelizmente é uma doença crônica, progressiva, e que se a pessoa não, se ela for diagnosticada logo no início, e ela tentar reverter, se o fator causal for o álcool, ela tentar se abster do álcool, ela pode, né, ter melhores prognósticos. mas infelizmente a tendência realmente é que esse tecido, esse depato, ele vá sendo destruído cada vez mais. O tecido depato que foi destruído não tem mais como, né, reverter, tem algumas pessoas que fazem, chegam a fazer, né, questões de transplante, né, outras realmente não conseguem realizar, já estão num estágio bem avançado da doença, e que aí tem que ser mais os cuidados mesmo de tentar manter o nível de qualidade de vida melhor. Um outro procedimento que pode ser que aconteça de vocês quando estiverem numa enfermagem clínica ou vocês visualizem é o procedimento de paracentese, que ela pode se dar para dois objetivos, inclusive simultaneamente pode ser feito para os dois. A paracentese é esse procedimento invasivo, né, de inserção de uma agulha, o médico ele faz a limpeza, faz no próprio leito mesmo do paciente, faz a limpeza, algumas vezes aplica com anestésio local, e aí ele coloca a agulha e ele vai aspirar o líquido. aqueles tubozinhos de cultura, né, e vai colocar dentro dos tubos de cultura para investigar se, além da CIT, que já é obviamente visualmente, se também está sendo aquele paciente acometido já por uma infecção secundária, uma infecção bacteriana, se tem também ali a proliferação de bactérias que está infectando. Então, por isso que é uma paracentese diagnóstica, e seguidamente pode-se prosseguir para a paracentese de alívio, que é remover o máximo possível desse líquido, e aí faz a remoção desse líquido, e aí vai ter o alívio, né, porque o paciente estava com o abdômen com I-CIT, e agora ele vai retornar a um tamanho mais habitual, né. Algumas pessoas, alguns livros determinam, então vai depender do protocolo que o médico optar. Algumas sociedades recomendam que se você, se o médico ele captar mais do que cinco litros de líquido, cinco litros, imagina, é muito líquido, aí faz a reposição do aminoácido, da albumina, porque a gente viu que o fígado ele produz proteínas, então faz uma reposição de albumina, até para, porque esse paciente pode ficar um pouco confuso, até uma confusão mental ali pós-procedimento. Se não, não faz, se menos do que cinco litros, não faz a reposição de albumina, mas a sociedade europeia, por exemplo, recomenda que se tiver disponível albumina, porque não é tão barato assim, se tiver disponível albumina, pode ser feita essa reposição intravenosa, ele instala a albumina de forma endovenosa, mesmo sendo menos, então vai depender da conduta, certo? Mas é um procedimento que muitas vezes, vocês vão, talvez, ao longo da vida de vocês, vocês vão observar e auxiliar o médico nesse momento. Professora, visivelmente, como que a gente poderia diferenciar uma pessoa que está com a ICIT, né, para uma pessoa que está gestante, visualmente, olhando assim, tem alguma diferença no formato da barriga, do abdômen, sei lá, alguma coisa assim, tipo, esse abdômen que a gente viu nessa imagem anterior para uma pessoa que está gestando, qual era a diferença só no olhar, se a gente não soubesse que ela estivesse com cirrose? Tem alguma? não, não necessariamente, sabe, Vanessa, assim, no olhar, é rúte para o paciente, é rúte, é pronto, é rúte, as vozes, só nas vozes, no paciente, assim, você observaria que a mulher gestante, ela não fica caqueta, com braços e pernas, nessa região do tronco, rosto, e o paciente com cirrose, ele fica, então, essa seria uma grande diferença, né? Outra diferença é que esse paciente, ele vai estar muito fadigado, né, então, seria uma outra, assim, ele vai estar acamado, e a mulher gestante, não, ela vai estar conseguindo estar bem, né, a maioria desses pacientes da cirrose, eles vão estar bem fadigados, bem cansados, o aspecto de doente, e a mulher gestante, ela não tem esse aspecto, assim, de doença, pelo contrário, né, na maioria das vezes, assim, o cabelo fica mais brilhoso, e, assim, a barriga é mais esse aspecto também distendida, né, até brilhosa um pouco, na mulher, assim, a gestante não é distendida, até se você tivesse de palpar em alguns locais, dependendo da posição do bebê, você consegue colocar a mão e ela ter o retorno, né, mais flexível, e ele não, ele é todo mais endurecido, não tem tanto essa flexibilidade, acho que é mais ou menos por aí. Entendi, professora, obrigada. Nada, então, aí, mostrando mais uma outra figura, né, da paracentese, que é uma drenagem desse líquido que está no peritônio, para diagnosticar e para aliviar, ele vai até ter um cubinho aqui, um cubarrinho, e aí, colocando aqui o líquido, depois ele vai vendo, né, quantas seringas, ele pode vir até com uma seringa maior, né, uma seringa de 60, então, quantas seringas foram, para ele saber quantos ml chegaram a ser aspirados. E aí, acredito que vocês já tenham visto em outras oportunidades, já estudaram, né, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, viram que nós temos, né, as etapas da SAI, vocês já viram isso? Ou não? Se não, tudo bem, gente, eu posso dizer. Talvez não me recorde, eu não me recordo também, não, eu estava pensando aqui. Eu acho que é importante a gente ver em que momento vocês têm que ter alguma aula, alguma coisa sobre isso, certo? Porque nós temos a sistematização da assistência de enfermagem, todos os serviços de saúde, eles são obrigatórios, obrigados a fazer a SAI. E aí, nós temos cinco etapas da SAI. Na primeira etapa, a aula, né? Eu lembro de ter tido aula sobre isso. A gente teve aula com a professora Marcela, só que foi fundamento de enfermagem 1, então, faz muito tempo. E foi bem resumido também, assim, não lembro, vou até procurar o slide. O que é que eu trouxe até, inclusive, isso? Primeiro, porque é lei, tá na nossa resolução, a gente é obrigatório exercer a SAI, sabe? Esse é o primeiro aspecto. E segundo, porque os estudantes de graduação, eles estudam muito a SAI. E é importante também que o aluno do curso técnico, ele estude a SAI, porque a SAI é para os enfermeiros e técnicos, é para toda a equipe de enfermagem. A diferença é que o enfermeiro, ele elabora o diagnóstico de enfermagem. Esse momento aqui de elaboração desse diagnóstico de enfermagem, ele é privativo do enfermeiro. Agora, as outras etapas, né, são compartilhadas com os técnicos. Então, a etapa de análise, né, que é a primeira etapa, vai ser o histórico. É o histórico, é você coletar os dados do seu paciente, é você fazer exame físico, então você, esse é o momento que você faz o levantamento dos dados. Aí, no segundo momento, você vai fazer os diagnósticos de enfermagem, que é essa etapa que eu disse para vocês, que é privativa do enfermeiro. No terceiro momento, vai ser o planejamento, vai planejar quais serão as ações que serão realizadas, o que é que vai ser prioridade, né, o que tem que ser primeiro e depois é um objetivo secundário, então vai planejar essas ações. A quarta etapa são as intervenções, realmente é o momento que eu vou colocar em prática aquilo que foi planejado. E a quinta etapa é o momento de evolução, é você avaliar as ações e os resultados que você está obtendo com os seus pacientes. A gente diz, inclusive, a gente apresenta nessa linearidade, mas eles acontecem de formas simultâneas, interdependentes, porque no mesmo momento que eu já estou avaliando um resultado de enfermagem, eu já estou alentando um novo diagnóstico. E aí, o diagnóstico é individualizado, é para o meu paciente. Então, acho que é importante, talvez, a gente ver de que forma a gente até insere mais isso, nem que seja extra, não sei, mas para vocês terem, quando chegarem nos campos de prática, porque os enfermeiros, eles estão estudando muito sobre isso, mas vocês também terem o conhecimento sobre isso. oi, pode falar. A senhora falando cada etapa me fez lembrar que a professora Marcela realmente trabalhou. É que eu acho que ela tinha muito conteúdo e foi tendo que dar conta de muita coisa, entendeu? Exato. Não é tão simples assim, realmente, de vocês verem em um momento. Talvez até de ficar revendo em alguns momentos a mais. Mas como não é açaí, é para a equipe de enfermagem por completo, acho que a gente, eu estou avaliando o curso, a gente mesmo, nos avaliando, avaliando nós todos aqui. O que a gente, o curso técnico de enfermagem da ETS, acho que é uma forma a minha opinião, a gente tentar inserir mais isso. Claro. alguns desses diagnósticos, por exemplo, intolerância à atividade relacionada à fadiga. Então, é um paciente que ele, eu não vou ficar pedindo para ele subir escada, para ele, enfim, ele não está tolerando atividades por conta dessa fadiga, né, a causa é a fadiga. Um outro possível diagnóstico, nutrição alterada, com ingestão menor do que as necessidades corporais. Outro possível diagnóstico, por que que eu digo que é possível? Porque eu tenho que ver, é individualizado, tem que ser, eu tenho que olhar a Sulema, avaliar a Sulema e dizer quais são os diagnósticos para ele, porque a gente, diagnóstico em enfermagem, a gente não diagnostica a doença, a gente diagnostica o paciente, né. Então, integridade da pele prejudicada relacionada com o estado imunológico comprometido. Até essa ICIT, o edema inferior, membros inferiores, isso pode sim predispor à integridade da pele prejudicada. Risco de lesão e sangramento relacionado com os mecanismos de coagulação alterados. Também pode ser possível diagnóstico, impossível diagnóstico de enfermagem. Então, quais são as intervenções? E aí, vocês, junto com os enfermeiros, podem intervir. Porque quais são as ações mesmo de enfermagem que a gente pode fazer para esse nosso paciente que tem o diagnóstico de cirrose epata? Eu vou avaliar o nível de tolerância à atividade. Por quê? Qual é o meu objetivo? É cada vez mais todo paciente, eu tenho que garantir que ele tenha níveis melhores de qualidade de vida, de autonomia, que ele contenha uma mobilidade. Eu não vou ficar acamando um paciente de que ele consegue ter alguma mobilidade. Então, por isso que eu tenho que avaliar qual é o nível, para nem exigir demais que ele vá fazer esteira, mas que ele, se ele conseguir fazer uma caminhada, já facilita, até mesmo porque a gente sabe que a posição decúbito, a posição deitada, você ficar, permanecer, né, totalmente deitada, é um risco, inclusive, de uma trombose venosa profunda, né, de formar coágulos, aqui na região aqui da panturrilha e ao TVP, né, e isso pode até ocasionar, se esse coágulo sair, o trombo sair, ele virando assim um êmbolo, ele sair daquele local e ir para outro local, pode até causar um outro, uma embolia pulmonar, ou mesmo chegar ao cérebro, enfim, pode ser já outro problema ainda mais avançado, né, então, por isso que eu tenho que manter o máximo de mobilidade desse meu paciente, agora dentro do nível que ele tolera. Agora, se ele realmente estiver fadigado, eu vou encorajar o repouso, né, eu não vou ficar exigindo para o meu paciente anêmico que ele vá fazer a esteira, eu encorajo o repouso, então, por isso que é individualizado, para cada paciente que tem cirrose, minha conduta vai ser uma, para outro paciente vai ser outra, eu tenho que avaliar o meu paciente, né, eu tenho que olhar para ele, não para a patologia dele. avaliar a ingestão diária e o estado nutricional, então, o consumo de líquidos, se ele está conseguindo se alimentar, se a dieta que está vindo, ele conseguiu consumir, né, se eu não visualizei naquele momento, mas eu posso perguntar o acompanhante, mas é eu observar, ter um olhar crítico mesmo, porque lembra que o técnico de enfermagem está na legislação que você observa sinais e sintomas, e aí, se o paciente está com inapetência, ele não está conseguindo se alimentar direito, não, então, tipo, faz parte, sim, né, da atuação do técnico de enfermagem, observar isso. É claro que nem eu, nem vocês, vai fazer a dieta dele, vai fazer os cálculos nutricionais, e isso já é privativo do nutricionista, né, mas a gente avalia, sim, esse estado nutricional. Fornecer uma dieta rica em carboidratos, né, que aí vai ser prescrita pelo nutricionista, pode ser, em alguns momentos, ser necessário que a gente realize, inclusive, esse conhecimento ou um acompanhante, mas, enfim, participar desse processo também, e esse diálogo, né, com a equipe da nutrição. Ajudar o paciente na identificação de alimentos que são hipossóticos, existem alguns pacientes, quando eles estão nesse grau de I-CIT, de circulação colateral, que são pacientes que vão ter a necessidade de uma prescrição de uma dieta hipossólica, porque senão vai aumentar mais ainda o que a gente chama de hipertensão portal, né, que foi aquele, aquele, aquele momento que eu mostrei ali para vocês, que está ocorrendo por algum motivo a veia porta, ela não, não está conseguindo fluir o sangue, está acontecendo, então, uma aglomeração naquele espaço antes da veia porta, então, ocorreu o que a gente chama de hipertensão portal, então, são pacientes que vão necessitar de uma dieta hipossólica, senão vai aumentar ainda mais essa pressão dentro dos vasos. Manter as unhas dos pacientes, dos pacientes curtas, né, o risco, questão de integridade, de repente, se ele for coçar, né, então, é mais fácil de acabar coçar aqui o abdômen, né, é mais fácil, de repente, de ele causar perda na integridade da pele, e, inclusive, alguns pacientes nem vão conseguir cortar também as unhas dos pés, não vão conseguir ter esse acesso, então, a gente auxiliar nesse processo de higienização desse paciente, e avaliar os níveis de consciência e cognitivo, né, como a discapacidade. como eu disse para vocês, que às vezes, esse paciente, ai, não consigo, deixa eu, deixa eu passar aqui para outra pessoa para atender, um momento. concreto. Excelente. É. 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 Muita gente já saiu, não foi? Então, avaliar, porque como eu disse para vocês, tem momentos que o paciente, ele pode estar conversando super bem, e aí você, de repente, vai conversar com ele e ele descompensou, ele está com confusão mental. Por isso que eu tenho que conhecer o meu paciente e avaliar, então, como é que está esse nível. E também essa questão cognitiva, se deve até para eu não dar informações, eu conhecer o cognitivo do meu paciente para eu não dar informações, às vezes, muito aprofundadas, que nem o que é que eu vou conversar com ele, né? Sobre a patologia, quais as palavras que eu utilizo, então, é importante isso também. E fornecer um ambiente seguro, né? Imagina um paciente que está naquela encefalopatia hepática, ele, e a grade da cama, por exemplo, está rebaixada. Então, eu tenho que observar essa questão de segurança, se ele consegue tomar banho sozinho ou não, se ele necessita de ajuda, se é suficiente eu colocar uma cadeira de banho e ele consegue tomar um banho sozinho. Lembrando que o máximo que o meu paciente conseguir fazer por ele mesmo, eu tenho que garantir essa autonomia. Então, se ele consegue com que eu fique só próximo do banheiro, e ele realiza a higiene dele, porque ele só vai precisar necessitar de sair, da ajuda de sair da cadeira. Então, pronto. Então, eu fico dando esse suporte de segurança para ele, só para esse momento em que ele vai necessitar sair da cadeira. Então, é importante você observar o ambiente seguro. Agora, a gente vai falar, na verdade, a gente vai falar de colerentíase e de obstrução intestinal. Mas eu queria fazer um acordo, então, com vocês. Eu já vi, assim, muitas pessoas já saíram aqui da turma, e até pelo adiantar da hora, queria saber de vocês se esses outros dois conteúdos são breves, né, a gente poderia concluir na próxima aula. Só estou vendo que vocês colocaram algumas coisas aqui. Depois eu vejo, então, o chat. Tem alguma dúvida, por enquanto? Ô, professora, licença. Aí, no caso dessa próxima aula, a senhora vai trazer algo relacionado sobre a SAI também? Pode ser, mas não sei se vai ficar longo. Eu mandei o slide do SAI no grupo, gente, que eu achei aqui, que eu tenho todos os materiais antigos, que as professoras mandavam, aí eu achei. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu mandei lá no grupo. Obrigada, Joyce. A gente toda, estou relembrando aqui algumas coisas. É, é bem interessante a SAI. A gente pode fazer assim, o nosso cronograma a gente mobiliza de acordo, às vezes, com a necessidade, né. Vocês têm o material, eu tenho a aula da SAI, se der tempo, a gente encaixa a SAI. Mas aí a gente coloca como prioridade, primeiro de tudo, a apresentação do seminário.